Quero as pessoas assim, 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 assim Eu gosto muito estilo e quando chegas mesmo assim O teu ato dá nada quando tu olhaste a mim Eu sei que está no bairro, bem, dos vezes já te vi Já quis te dar um rala, só que nunca consegui Usamos um comboio na paragem lá do bar Eu estava acompanhada, tu nem me fez sua frase Já tá pro dia, bem, só queria que eu soubesse Eu tenho um cara que eu fiz É uma prima do bairro, é uma prima do bairro É uma prima do bairro, é uma prima do bairro É uma prima do bairro E não sei se tens marido, namorado ou se taxó Eu tenho isso com teus pais, os nomes irmãos, os teus tampões Se estudas ou trabalhas, quem que tu fazes tá lá Na frente não me interessa, eu sou feito os dois pais Outra vez eu naludei e vim comer lá no wi-fi Eu entrei a tua foto, avisei que o teu é mais Eu te vejo cá no bairro, tudo em cruz da sua mão Já falei com a tua amiga, já falei com a prima do bairro 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 Isso a salvar a esse teu filho lá dançaram As trantas na cabeça e esse sorriso na cara O pediado que tu fazes a pavre galado É voar de convencida, de armada e quântico E essa tua pão cheirada nem preciso mais dizer Fazes bem, eu não cansei Ouço o meu sangue a ferver Cada vez que nós cruzamos, voa o mito da tensação Agora a prima, por favor, dá-me um minuto da tensão Não há não diga, sólido 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 A prima do bairro A prima do bairro